Na zona rural de Imanhoaçu, um idoso de 72 anos, ele morreu em um acidente na estrada rural do córrego São Francisco, no distrito de Ponte do Silva. Estava nesse carro aí, né, meu diretor? Agradecer o pessoal do portal Caparaó pela parceria, pelas imagens aí, viu? De acordo com as informações, Ailton Alves Filgueiras, ele seguia nessa picape que aparece aí, ó, pela estrada, pra casa onde morava, né? Num trecho, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou pra uma ribanceira, né? Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada e ainda tentou fazer a reanimação, né? Mas Ailton não resistiu e morreu, né? Uma pancada, né? Uma pancada que a pessoa sofre, costumam bater a cabeça, bate o peito no volante, né? A perícia técnica da Polícia Civil fez os levantamentos, né? No local e liberou o corpo para o serviço funerário. A gente lamenta, né? Porque o SAMU presta um serviço tão importante, os bombeiros também, mas determinada situação, quando chega, não tem como recuperar a vítima, né? Que tristeza para os familiares, né? O idoso, né? O idoso, né? Meu Deus, é muito triste. É muito triste.